Caçadores foram vistos nessa área. Fique alerta. Verifique. Preciso de um minuto. Cuidado. Alguém me dê cobertura enquanto eu cubro. Lá vai! Lá vai! Fui atingindo! Tô sangrando aqui! Cuido disso. Ah, vou atingido. Valeu. Devo uma. Alguém me dê cobertura enquanto eu cuido disso. Tô sangrando aqui. Bomba armada, atenção. Alguém me recupera, Death. Tô sangrando aqui. Tô sangrando. Tô sangrando aqui. Me dá cobertura. Terminei, pode sair. Eu cuido disso. Terminei, pode sair. Me dá cobertura. Eu cuido disso. Estão fugindo. Alvo, atendido. Uma preocupação a menos. Terminei, pode sair. Bomba armada, cuidado. Pc de remédio, me dá cobertura. Pc de remédio, me dá cobertura. Pc de remédio, me dá cobertura. Foi atingido. Acelera, eu não tenho muito tempo. Acelera, eu não tenho muito tempo. Acelera, diga em você. Caralho, eu não tenho. Alguém me dá cobertura. Terminado. Vai lá, vai. Lá, vai. Lá vai. Lá vai, se verde. O que é isso? 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 O que é isso?